Calma, esse aqui não é o mundo das Leliel, mas sim o server do novo Bleach 3D acabou de abrir. Fala galera, ZigField aqui é claro, na área, mano, feliz é pouco galera, Bleach Ressurrection é o nome do novo Bleach 3D galera. O server lançou e pra mim, eu acho que pra galera já foi um sucesso, mano, foi muito incrível a live que a gente fez e essa live trouxe muita coisa à tona e é isso que eu quero falar pra vocês aqui um pouco nesse vídeo e até trazer também um pouco de algumas dicas, tirar algumas dúvidas e fazer vocês começarem bem no jogo, porque com certeza galera, vai valer a pena. Então, vamos lá mano, primeira coisa galera, como vocês podem ver que esse se transformou no mundo da Leliel, né? Então muita gente aí não sabe como funciona ou como faz pra realmente até jogar esse Bleach, de novo, esse Bleach é o Bleach Mobile 3D, só que publicado por uma outra empresa, né? Um outro grupo que pegou o jogo e não tá trazendo ele na nossa Play Store, então, de novo, você não vai achar ele na Play Store. Se você achar um Bleach 3D na Play Store, é o Global, é um server diferente desse aqui. O nome desse server já mudou, até pra galera não confundir, não é Bleach 3D, mas sim Bleach Ressurrection, galera. Então, pra quem quer saber exatamente como é que joga, como é que faz e tudo mais, eu deixei o link até do meu próprio site aqui, galera, com alguns links já direto. O primeiro é o link do website oficial, tá? Nesse website você vai encontrar de tudo aqui, né mano? E sem erro você vai poder conseguir fazer o que tem pra fazer, né? Mas pra entrar realmente no jogo e jogar, você precisa fazer um cadastro, né? Era que nem o mesmo sistema de jogos de PC, né? Não é que nem o jogo que a gente tem ali da Play Store, que você entra lá, loga com o Google e acabou. Não, aqui você vai ter uma conta criada. Essa conta, galera, foi até um dos problemas que a gente viu na hora da live, que muita gente não tava conseguindo criar e outras estavam até fazendo algumas coisas meio que erradas ali, digamos assim, né? Por quê? Aqui você vai fazer o quê? Accounts, vai colocar o seu nick. Então, Ziegfeld... lindo. Você vai colocar o seu e-mail e acabou. E no momento que você vai clicar aqui em Send Code, galera, na live, basicamente ontem, as pessoas não estavam recebendo o código no e-mail de volta. Porque foram tantas pessoas fazendo que eles precisaram trocar o servidor que tava enviando o e-mail pra galera. Então, bem provável hoje já deva estar funcionando. Você vai enviar, vai receber um código no seu e-mail, pega esse código e cola aqui, beleza? Coloca uma senha, coloca a senha de novo. E aqui, referral ID, tá escrito optional, galera. Que significa opcional mesmo. Você não é obrigado a colocar o código de referência. O código de referência seria o código que algum amigo teu, alguém que já joga o game, iria te passar esse código pra ele ganhar prêmios em game e você também. Mas acredito que isso vai ser liberado mais pra frente. Então, você não vai colocar nada. Fez o capt aqui do robô, papum, você já tá registrado, certo? Porque eu tô registrado, já era. Aí, beleza. Você vai vir aqui pro game, galera. Vamos até dar um logout aqui, ó. Voltar pro login. E é claro, aqui no login, galera, você vai colocar exatamente o mesmo usuário, o account lá e aqui o password que você colocou. Lembrando, se você colocar maiúsculo ou minúsculo aqui, você vai ter que fazer igual porque pode dar erro, tá? No momento que você fizer isso, galera, tem um detalhe. E pra muitas pessoas, elas não clicaram aqui na alteração de servidor. Então, a gente não tem exatamente um servidor. Eu acredito que seja um túnel, né? Algo que vai melhorar o seu ping e até mudar a sua língua, se ela tiver em inglês, coisa do tipo. Você marca aqui a América do Sul, ele pode até fechar, abrir o jogo de novo. E aí, é só você dar um E, Zé, né? Então, uma das primeiras mudanças que já tem desse pro global é que ele só tem um servidor, galera. É S1 e acabou. Isso já fez uma coisa genial. Uma coisa que talvez até destruiu o servidor global e fez ele cair, galera. É o jogo estar criando o server todo dia. Então, as pessoas não jogavam junto, não estavam unidas. E essa união, aqui a gente vai ver, estava todo mundo junto. E é por isso que a live foi monça. Então, outra coisa, galera, é aqui, ó. A gente já vê, né, alguns eventos de lançamento. Então, cristais grátis, convide amigos, né? Esse convide amigos aqui, eu acredito que vai estar funcionando logo mais. Pacotes de níveis. Olha o tanto de cristal que a gente ganha até por concluir as paradas, galera. Então, depois que você entra no game, o que você tem que fazer é pegar a Neliel e vir para o mundo na Neliel, galera. Ou seja, recompensa do pré-registro, tá? Eu até postei isso em alguns stories aí. Mas, basicamente, você vai entrar aqui em ganhos, tá? Descer toda essa aba aqui, vir em código de presente. E aqui no código de presente, isso aqui, galera, não é para começar bem. É para começar perfeito. Você vai vir aqui e escrever P, R, E. Pronto. Você dá um OK e dá um trocar. Meu código já foi usado, mas, basicamente, você vai ganhar a Neliel e vários outros presentinhos ali, tá? Pegando a Neliel, galera, você tem que estar pelo menos no level 20 para poder abrir aqui informação, a parte de galeria. E, é claro, estar fazendo ela, né? Estar combinando os fragmentos dela, né? Então, tendo ali level 20, você combina e pronto. Você vai ter uma personagem que vai te ajudar muito, galera, para começar e começar muito bem. Na live, eu joguei das 6 horas até, basicamente, umas 2 horas da manhã. Peguei aqui level 41 e 105K de poder, tá? Hoje, os caras mais fortes aqui, ó, eles já estão com 301 montão, né? Temos até o Player Games aqui, galera. Sigam o Danizão aí no YouTube, Player Games 77 no YouTube. Ele está na trova e tudo. É só colar lá que vocês vão ter todos os links, mas vou deixar o link do canal dele aí também. Ele é um dos manos que já saiu na frente e está muito brabo, tá? Isso gastando um pouquinho de grana. Agora, quem está free to play, chegou aí, pelo menos, na média de 100K no primeiro dia, 150K. Teve uns que falou que pegou 200K, mas aqui entra um grande adendo, galera. Para começar bem, tem várias opções e esse jogo já mudou várias outras coisas. Então, ter o servidor único, que isso já vai deixar as coisas muito legais. A galera vai jogar junto, vai estar mais unido. Não vai ficar gente dropando para ir para outro server porque está fraco. O jogo está muito mais simples em ganhar cristais, né? Então, basicamente, todos os prêmios aí, galera, estão muito melhores. E a gente vai ganhar dobrado as coisas, né, mano? Até cristal e eu acredito que até também tickets, né? Para fazer summons. É capaz da gente conseguir summonar para ter muitos personagens no jogo. E um grande detalhe, galera, é que para começar legal mesmo no jogo, a gente sabe que se o jogo seguir os gachias padrões, galera, o próximo a vir é do Ukiyora, depois vai vir o do Aizen, depois vai vir o do Ishigo, depois vem o da própria Neliel, né? Muita gente já quer pegar o Aizen, já quer pegar o Ukiyora, cada um quer pegar uma coisa, galera. Mas a gente está pensando e calculando bem isso. Assim que o gachia vir, a gente vai ter uma certeza melhor, mas basicamente, como o jogo deu a Neliel para você, você pode até ignorar o gachia do próprio Ukiyora em questão, que é o primeiro, depois o do Aizen, até o do Ishigo, galera. Ou talvez pegar o Ishigo, mas de qualquer forma, o Ukiyora, que é o próximo que vem, você tendo a Neliel, você vindo aqui em personagem, galera. Se você conseguir avançar a sua Neliel, galera, a ponto de liberar aqui os ficheiros, né? Ficheiro 1, 2, 3, 4, 5 e 6, você vai ter um total de 50 fragmentos dela, né? 50 fragmentos dela, galera, aqui os 10 fragmentos que eu tenho, se você tiver 50 fragmentos dela, quando ela chegar, ela traz o Ukiyora junto. E basicamente, você pode pegar esses fragmentos e comprar o Ukiyora sem ter que gastar tanto nos summons. Vai gastar um pouquinho, mas basicamente você ganha o personagem. Então, o jogo já te deu a Neliel, e a Neliel, quando vir a troca, os summons dela e vir a troca, você pode ganhar o Ukiyora. E aí, depois disso, você vai poder administrar muito bem os seus summons, o seu gachia e os personagens que você vai pegar. Mas essa estratégia, eu ainda vou montar várias aí pra vocês, pro free-to-play e até pro cara que pretende investir um pouco ou muito dinheiro, né? Lembrando que a gente tá numa festa também, e a festa vai dar os araquinhos, né, galera? Aqueles araque que a gente compra ou faz aí, né? A gente consegue ir aqui pela loja, né? Na parte de loja da associação. Um item que a gente compra todo dia, é claro que é o cupom de recruta. Todo dia você vai vir aqui e vai comprar um, pelo menos, jogando com o clã. Mas aqui, algo que a gente sempre comprava era o fragmento do Zaraki, porque é um personagem quase que de graça ali e muito fácil de fazer. Como ele vai estar sendo entregue também de graça aqui no festa, completando umas missões, talvez ali é um gasto que você não precisa ter inicialmente, né, galera? E assim a gente vai indo. Então, tem várias outras coisas que a gente vai conversar, mas esse aqui é pra ser um vídeo rápido, galera. E o outro detalhe é clã. Muito obrigado, meu clã. Eu vou criar o meu, galera. Pra todo mundo aí que quer, pô, Zig, qual que vai ser o clã? Onde que você tá e como vai ser? Eu estou aqui, galera, criando a minha associação, tá? O nome dela vai ser Omega Squad, galera. Exatamente. Certo? Então, a Omega Squad tá criada. Ou seja, galera, se você tá vendo esse vídeo aqui e quer participar da minha guilda, vai ser exatamente por quem chegar primeiro vai pegando a vaga. Então, como que vai ser a brincadeira? Você vai deixar aí no comentário exatamente como é o seu nick no jogo, galera. Então, procura o Omega Squad na lista lá de clãs, pede pra entrar, põe o seu nick aqui nos comentários, deixa alguma outra brincadeirinha. Zig, eu tô doido pra entrar nesse clã do novo Bleach 3D. Bleach 3D tá estralando. Vamos que vamos. Nick tal. E aí eu vou aceitar vocês por ordem de chegada, galera. Exatamente, quem comentar primeiro o nick vai chegando no clã, a gente tem vaga pra 49 membros. Eu acho que vai servir bastante. Liberando vaga a gente vai entrando, mas como eu disse, esse é um server só, galera. Você não entrando no meu clã não quer dizer que você não vai jogar comigo. O jogo realmente vai mostrar muita coisa legal. Pra melhorar, só vai depender da gente fazer um jogo de qualidade. Então, entrem em um clã que isso vai com certeza ajudar vocês, tanto no jogo, como também a ir mais longe no jogo. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Pequenas diquinhas aí de como entrar, jogar e, é claro, seguir dentro do game. E eu espero com certeza ver vocês aqui. Então, tamo junto, valeu, falou e até. Fui! Ah, e lembrando, essa semana vai ser Semana Bleach Ressurrection, galera. Live todo dia, até você descansar. E, é claro, vamos estralar que vai ter vídeo também, vai ter de tudo. Então, só bora, véi. Tchau, tchau.